É bem Chaves, Chaves, Chaves Vamos estar indo a ver na sota de ciber É bem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Deus achou que o senhor madrugue Minha melada olha, tem um garbante Chaves 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 Quê? 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 O que está acontecendo com você aí? Não vi com nada Olha, você estava aí no chão Eu estava deitado dormindo, olha Você não sabe que é falta de lugarzão Nem dá pra dormir enquanto os outros não vão acordar É falta de lugarzão Nem dá pra dormir assim No meio, no pátio aqui Mas foi sem querer, querendo. O que aconteceu é que eu estava brincando de soldado e eu era um soldado que estava assim abaixado, sabe? E nem mãe? Então, eu comecei a sentir muito sono, muito sono, muito sono. E nem mãe? Sabe? O que foi? Você acabou dormindo. Eu? É. É, é que eu estou desdormido. Mãe, o que você quer dizer com isso? Bom, é que durante toda a noite eu não pude juntar os olhos. Não, mas nem um nariz no meio. Eu quero dizer que eu não consegui dormir. Mas eu não consegui dormir nada, 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 nada. Eu não tive sono. Não tem alguns dias que você também não consegue dormir? Sim, vou na televisão. O que tem a TV? Eu não sei, mas quando vejo muita televisão eu não consigo dormir. Ah, pra mim acontece o contrário. Quando eu estou dormindo eu não consigo ver televisão. Mas mesmo assim, durante toda a noite eu não consigo fechar os olhos. Ah, mas é munizo. Como é que você vai conseguir dormir com o olho aberto? Isso é modo de falar, besta. Ah, ah, mas olha, eu acho que eu não posso me ajudar, viu? Ah, mas mesmo assim você não ia aguentar ir dormir só de noite. Porque as pessoas assim decentes não devem dormir assim no meio do pátio. É, mas não é aquela coisa que todo mundo fala. Ai, que pergão atendente que é o Chaves. Mas você tem seus méritos, viu? O Chaves, mas você tem seus méritos, viu? Chaves. Chaves. E acabou no mini pé. Pra mim, eu tenho sangue de galinha. Chaves. O que foi? Agora mesmo você estava dormindo. Quando? Agora que eu estava falando com você. Pra você ver como estava interessante o que você me dizia. Eu vou tomar toda uma meadinha. Contar o quê? Eu ia brincar comigo, mas eu prefiro dormir. Tá bom, eu brinco. Mas a gente podia brincar de alguma coisa deitado, não é verdade? Não. Ou sentado lá na escada. Não, também não. Eu gosto daquelas brincadeiras que você tem que se mexer muito e correr, correr, correr. Ah, então vamos brincar de liquidificador. Liquidificador? É, só que eu estava quebrando. Ai, você não tem que brincar de nada. Chaves. Você quer saber que é que eu sonhei esta noite? Acontece que eu não quero falar porque eu não mudo. Chaves. Chaves. Ah, 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 ah. Chaves. Chaves. Deixe-me ver papai. Não sei o que eu te vejo aqui. Ah! O que que foi? O que que foi? O que acontece quando você acorda e a primeira coisa que vê é uma assombração? O que foi que você disse, Chaves? É que... Ajei de um... Chaves. Você vai ver. Eu vou voltar para o meu papai que você me chamou de assombração. Ah! 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 Ah!